Música Tudo que lhe seja Também pode agonizar E quer que seu brilho Em poucas semanas Semanas E o mundo é que se cuidar da minha vida Trabalhe com o seu relógio invisível Tirar o tempo de tudo O que é preciso É impossível 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 Mas tudo que volvi, e capim vou dar um praça Como que eu fiz o que eu peguei, Eu peguei o nosso meio de cabeça Seu mais um destino de ser escada Seu malar, se tu não nos calhar E eu me sinto que 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 É impossível Impossível O mundo que morre, o caminho não alcança Enquanto é difícil viver, eu não sei que tem a minha cabeça Mas antes que eu esqueça, antes que tudo seca a mim É impossível, é impossível esquecer o que sentia É impossível, é impossível esquecer o que sentia É impossível, é impossível esquecer o que sentia É impossível esquecer o que sentia Vamos lá. Aplausos